Olá pessoal, bem vindo ao canal, se você já é inscrito muito obrigado pelo acesso novamente e se você ainda não é inscrito não deixe de se inscrever, deixe aquele like ao final, certo galera? Bem, para quem já verificou meus vídeos, eu há um tempo atrás fiz algumas mudas de cacau e apenas uma deu certo, certo, aqui em outra experiência que eu fiz, eu tive a grata surpresa a grata surpresa, eu digo que é grata porque a natureza é bela, de todos os recipientes que eu plantei os covos descartáveis que eu plantei, vocês vão ver que todas nasceram, todas, vou separá-las mas, deixar um espaçozinho para que vocês vejam até de cima mesmo, ó, essa aqui ó, também nasceu eu vou mostrar aqui por fora, certo, mas o resultado foi muito positivo, tá bom? então, essa aqui também nasceu, ó, essa aqui nasceu também, eu vou deixar focar um pouquinho pronto, vocês estão vendo, vai vir uma folhinha, aqui tem outro, mas também, você vê que a maioria, ó todos que eu fiz nasceram, e o interessante foi isso, eu coloquei três sementes em cada e só esse aqui que ficou apenas uma, e esse aqui foram duas que germinaram agora, o restante, foram três que eu coloquei, ó, todos estão nascidos, todos apenas um aqui que duplicou, interessante, vou até pegar para o que vocês vejam, duplicou aqui, vou mostrar, ó, essa duplicou, tá vendo? acontece, então, o resultado que eu queria, eu obtive, certo? eu vou tentar, é, quando eu terminar o tempo, fazer um teste com uma, para poder ver se eu divido em, em três partes, certo? aí eu vou ter, na verdade, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, oito, onze onze, se eu obtiver mais de, de, trinta mudas, tá bom que até, se der, eu posso até vender, aqui na minha cidade, certo galera? ó, muito obrigado, então, êxito, na plantação da, 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 da semente de, de, cacau interessante, se diga, eu plantei, depois de um dia, de secagem à sombra, certo? e, já plantei num, num, num recipiente igualzinho aos outros vocês estão vendo que estão com, com material orgânico, eu já coloquei tem uns cinco, seis dias que eu coloquei já, para poder chegar e fazer com que a muda melhore também, o seu aspecto, né? e, precisa da adubação, tá? então, galera, muito obrigado novamente pelo acesso de vocês e pela confiança se você não é inscrito, se inscreva, valeu? obrigadão, tchau, tchau e até a próxima!